Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com vocês com mais um Jedi Fallen Order Agora a gente vai encontrar dessa vez mais coisas mortas, aranhas gigantes, plantas assassinas A cara é medroso pra caramba Vamos lá, é não sair, não encarei ninguém, então tá todo mundo ainda aqui Ai gente Tinha aparecido alguma coisa aqui Ó, a cor Hum, isso aqui é o que a gente já tem Ah, tá indo Cordova Deixa eu mudar o emissor daqui Aqui Dever de determinação, paixão e vigor Ah Não é lá essas coisas não, mas tudo bem Vamos lá Agora tá na hora da gente Tá bom, e agora? Tem que ver pra onde que a gente vai aqui agora Bem Vamos lá Tá, tem que voltar lá Mas vai ter que chegar até aqui De novo Tô E aí Vamos lá. Ah tá, quebra e fecha automático, beleza. Ah tá, quebra e fecha automático. 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 Vamos ver isso daqui. Quando eu estiver de frente... Ah tá, quebra. Ah tá, quebra e fecha automático. 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 Acabou. O bom de usar o de estar no nível que a gente está em termos de poder, da força, é exatamente isso. Facilita, né? Tá, louco, cara, agora a gente vai... Tá, vamos meditar aqui, hein? Tá, eu voltei para enfrentar. E aí eu tapava. Você errou ao voltar desarmado. Não estou desarmado. Você acha que esse sabre de luz te faz um Jedi? Não. De enfrentar, vai. E memórias que me assombram desde Braka. E que eu não vou mais fugir delas. Então vamos ver que tipo de morte sua coragem te traz. Desatemprio. Desatemprio. Não tem nada. Tudo sabe. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas o poder é a resposta. Mestre, eu nunca vou esquecer. A perda já é uma parte de mim. Eu vou honrar suas lições. E o seu sacrifício. Lembre-se. A persistência revela o caminho. É isso. Nossa. Aí saímos daqui e dano de cara com dois... Dois. Ah não. Esses aqui são os caras daqui mesmo. Mesmo assim, são dois. Irmãos, um invasão. Por que os Jedi são fracos assim? Olha que legal Tá, vamos lá É porque aqui é tipo uma tumba Você decidiu voltar Coragem Mas não sem só Pode ser Mary, não é? Eu sou o Cal Kestes E tudo que te disseram sobre o Jedi não é verdade É o que diz, Cal Malikos falou muito também Taron Malikos fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora eu... Não faço ideia O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi Então o que faz? Éramos guardiões da paz Fomos traídos por quem protegíamos Caçados pelo Império, eu Talvez seja um dos últimos deles Eu era uma criança quando eles atacaram Um guerreiro de metal carregando isso Avançou sobre nós E eliminou meu povo Minhas irmãs Até eu ficar sozinha Até eu ficar sozinha Com os mortos Então Malikos veio E me prometeu vingança Se eu dividisse os nossos segredos com ele Uhul Eu sei muito bem como é perder tudo E o Malikos errou em usar isso contra você Não temos que ser inimigos Vai precisar disso Vai precisar disso Ela vai ela de novo Estarei observando Vamos dar fora daqui Malikos está à frente Você ainda pode voltar? Não dá Muitas vidas em jogo Mais de quem? Inocentes Crianças sensitivas à força que serão caçadas e mortas Como? Meu amigo Eu nunca fui te recuar da busca por conhecimento Eu nunca fui te recuar da busca por conhecimento Tá louco Tá então Tem que derrotar o Malikos Eu posso tentar Eu vou tentar derrotar ele Jogando ele Pro outro lado Veio começar o treinamento O que te atrai nessas ruínas A ponto de arriscar a vida Eu te pergunto a mesma coisa Há poder nelas Além da compreensão dos Jedi Poder que eu controlo Eu posso te oferecer o mesmo Você não entende? Eu não estou interessado em poder Eu quero restaurar a ordem Restaurar a ordem Jedi? A pobre Tomo Ela acabou Ela caiu muito antes do expurgo Ela caiu sufocada pela tradição Surda pelas glórias passadas Cega pela guerra incessante Talvez Mas nunca acaba Malikos Estamos aqui agora Podemos aprender Reconstruir a partir dos erros Jedi aprendendo Não há futuro para eles Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo Você e eu Podemos construir algo diferente Algo bem melhor Não Então Datumir será o seu túmulo Você não vai me vencer Você não é poderoso o bastante Ah não posso Não consigo usar Tá Vem! Me mata se tem coragem Não vou ser repelido Nossa cara Me acerta Eu sobrevivi a coisa pior Eu sobrevivi a coisa pior Eu sobrevivi a coisa pior Vem voltar Vem voltar Vem! Vai! O que vocês estão buttons Não pode subir Quando eles estão Estão É Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado. Morra logo! Você não tem direito a dar por mim. Não tem direito a magia. Levante, Calcasts. Você não morreu ainda. Eu sobrevivi a coisa pior. Cara, essa foi rápida. O que é isso? É como você disse, Malikus. Datomir será seu túmulo. Não! Que ele repouse nas trevas com seus segredos. Até que a morte o leve. Por que me ajudou? Para livrar da Tomei desse parasita. O que veio fazer aqui de verdade, Calcasts? Os criadores dessa tumba, o Zepho, criaram um objeto chamado o Astrium. Ele abre uma câmara num planeta distante. Dentro tem uma lista das crianças da galáxia sensitivas à força. Mas o Império também está atrás dela. Que Império? O Império. O que está exterminando sensitivos à força para que ninguém fique contra ele? Então não vai demorar a chegar em Datomir. Assim como a guerra. Vou te ajudar a encontrar o Astrium. Ah, legal. Mas antes vamos dar uma... Uma meditada. A gente descansa. Temos dois pontos de habilidade. Vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer aqui. Ah, vou botar esse daqui, ó. Vou puxar o da grupo. Lentidão. Ataque aéreo. Olha... Olha... Ah, legal. Gastei dois pontos e duas habilidades que eu nem tinha prestado atenção antes. Vamos lá. Esse lugar... É... É horrível. Ah... 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 E aí... Regime... E aí... A gente me sabe... Especial... Ah... É... O que é re... Ele retrata o lançamento... Se as inimigas fosse profundo. Daquela que é a entrada Finalmente achamos É Então é real Meryn, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi Fico feliz por você E seus Jedi Mas nada pode trazer meu povo de volta Depois do expurgo Eu fiquei sozinho por muito tempo Escondido E eu Tinha medo que descobrissem quem eu era Ou o que eu era O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair E encontrar meu lugar na galáxia E você escutou? Bom Não Mas A vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente Agora eu estou aqui Onde eu menos esperava Um caminho à frente Eu vou com você Você vai? Eu passei anos Esperando por uma chance de vingar minhas irmãs Eu cansei de esperar Eu quero lutar ao seu lado Sabe, as irmãs da noite e os Jedi não viajam juntos, mas Sobreviventes? Se adaptam É É É É É Eu acho que sim O que você acha, VD? Concordo Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais para aceitar Vamos convencê-los, então Vamos convencê-los Vamos convencê-los, então Tem uma câmera antiga em Bogano Tem uma câmera antiga em Bogano Então quer dizer, agora a gente vai voltar para Bogano Vamos ver Ah, zoou Não tem como avançar Agora tem Você ergueu aquelas outras também? Claro Eu queria ver como você lidava com o Mario Estava me testando E você passou Meus parabéns Você vai me ajudar com isso? Eu sei que você é da conta Eu sei que você é da conta Ah, tem um eco aqui, olha Uma coisa terrível aconteceu aqui É Um massacre Eles mataram sua espécie E sua busca por poder Pô, podia ter como subir ali, né? Como é que tem? Eu não vi Não, pra cá não tem... não tá em... passagem, beleza Não, pra cá não tem... não tá em... passagem, beleza Bom, ela era uma Jedi É uma longa história É uma longa história Eu gostaria de ouvir Ah, não dá Nos encontramos na sua nave Ah, peraí Ah, peraí, dá pra subir aqui, olha Ah, peraí, dá pra subir aqui, olha Olha lá Mais um... Tá, que ali é Malikus buscando poder Minhas irmãs mortas Esse homem prometeu que teremos nossa vingança Mas somente se eu ensinar nossa magia Me perdoem Vou me aliar ao Malikus Tá, aqui já é a saída da... Da turma provavelmente eu vou ter... Vou pegar mais... Não... Vamos ter mesmo mais caçadores de recompensa Ah, deixa eu vir pra cá E aí 1 2 1 2 2 1 2 2 Tchau. Nossa. Tá, se lidar cá fica não sei nem quem é. Vai amigão. Sai dai amigão. Cara, eu to... ... 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 Ele se esconde atrás da guarda. Irmão! Fica atento! Você selou o seu destino. Ah, não foi? Como você consegue? Ah, não foi? O negócio aqui ia voltar para a nave. Olha, tem uma caixa dourada. Pera aí. Aí, pode levar mais? Valeu, BD1. Esse pé de estimulante... Olha, é o pó... Caraca, cara, que maneiro! Pera aí, cara, maneiro, hein? Dá essa volta toda... Deu a volta toda... Ai... Ah, vamos embora. Vamos sair daqui? Vamos lá. Não! Tá! Tá! Eu cortando. Tá! Tá! O que é isso? Tá, vamos lá Você é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite Seu medo é desnecessário Eu não teria achado Astrium sem ela Derrotamos o Malico juntos Eu confio nela E nós em você? Você terá que merecer É, tá, tá bom Pode sentar Se ela não tentar nenhuma gracinha Bem-vinda a bordo Gostaram? Eu não entendo o que você diz Tá, uma nova alinhada É... E a gente tem que voltar Abogano Tá louco Bem, eu vou fazer a viagem Né? No próximo vídeo Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu